Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Videozinho de usados essa semana com muita novidade. Vou começar para mostrar para vocês, gente. Comecei a semana usando este óleo do Florata Red, delicioso, que deu uma leve esfriada, mas esse dia não estava tão frio. E, gente, cheirinho de Good Girl, né? Todo mundo sabe aí que o Florata Red é nitidamente inspirado no Good Girl. E eu usei com este lançamento aqui da TB Cosméticos, que é o Karol 15 aí, né? Em homenagem à Karol, que faz aniversário hoje, no caso, quando eu tô gravando esse vídeo. Gente, ele é inspirado no Good Girl. Perfeição, gente! Projeta e fixa demais! Eu gostei muito o lançamento, gente. Sempre deixo o site da TB aqui embaixo, tá rolando esquenta Black Friday. Tem muita coisa na promo, mas aí, pra quem quiser, com certeza, vai ter mais promos ainda na Black Friday. Então, aguardem! Sei que, pra muita gente, o frete é caro, gente. Isso é obra dos correios, né? É um absurdo, é um roubo o valor que os correios cobram, realmente. Então, eu sempre indico pra vocês esperarem nessas promoções, porque daí, o que vocês economizam no perfume, vocês conseguem pagar o frete, porque eu sei que é caro. Então, mas assim, gente, não deixem de comprar uma coisa que é boa por conta disso, porque tem muitos perfumes, não só a TB, mas várias marcas muito boas. infelizmente, o frete acaba assustando a gente, né? Mas, paciência, fazer o quê? Tomara que um dia, né, que a gente consiga aí, né, terceirizar os correios, porque, sinceramente, o serviço deles, além de podre, né, vamos ser bem sinceros, assim, que é um serviço bem precário, o preço é exorbitante. Então, né, paciência. Também usei o meu Nive Afirmador, né, que vocês sabem que eu sou doida. Tá quase acabando, gente, ai! Amo testar perfumes com ele. Então, e eu usei junto com essa delícia, que também foi a Fábio que me mandou, e eu tô apaixonada, até ele saiu num vídeo de frutados aí, que é o Melancia da TB Cosméticos, gente. Puro cheiro de trás, dente de melancia, ele não mudou na minha pele, ele ficou o mesmo cheiro do início ao fim, fixou muito maravilhoso. Vou fazer um vídeo aí com os lançamentos da TB, eu recebi quatro dos cinco lançamentos, quero ver se eu consigo adquirir o outro, pra trazer o vídeo completinho pra vocês. O Melancia já é mais, né, tem mais tempo aí na TB, então tem muita gente que conhece, eu sei que muita gente ama, né, gente. Com o firmador, gente, eu usei o breu branco, gente. Gente do céu, agora eu entendo por que vocês são tão apaixonados por... Ah, eu quero um grande desse, gente, é muito fresco, muito gostoso, gente, assim, bem versátil, muito delícia pro calor, teve uma fixação média, não chegou a ser baixa, tá, gente? E eu gostei demais, agora eu entendo o porquê que vocês gostam tanto. Aí começou a esfriar, gente. Aí começou a esfriar de verdade, fez uma viração nesse dia, gente, que eu fiquei assim, cara do céu, o que aconteceu? E eu usei essa delícia aqui, né, esse hidratante da Fitoderm, que é o Vanilla Kiss, junto, obviamente, com o seu Body Splash, que é um dos favoritos da Fitoderm, eu sou apaixonada, não conheço os novos ainda, né, daquela linha Cristais, tô louca pra conhecer. Gente, isso aqui é um cheiro de baunilha com pêssego divino, pelo menos é isso que eu sinto, né, na minha percepção. Então, fixa muito na minha pele, projeta demais, é um perfume, eu usei pra dormir, mas, assim, gente, tu pode usar como perfume tranquilamente, tá? Delicinha, delicinha. Usei muito também, né, o meu hidratante, o Sol da Natura, vocês viram que eu até comprei outro já, porque eu sou completamente apaixonada nesse negócio. Ele é sem fragrância, então, pra mim, testar perfume, gente, ele é perfeito, 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 perfeito. E, assim, não fico mais sem, porque a textura que ele deixa na pele é perfeito. Inclusive, na Natura, aí, temos parceria com a Ana Paula, pra quem não sabe, que dá desconto pra vocês, ou seja, vocês ajudam o canal, ajudam a Ana, né, e ainda tem desconto, que é mais o quê, né, gente? Eu sempre deixo o link e os cupons aqui no box de informações. E, gente, tá rolando umas promoções babadeiras, né? Black Friday já começou na Natura aí, né? As promoções já começaram a esquentar, então, vale muito a pena. Junto com ele, eu usei este perfume, que é o Essencial Exclusivo, que é novidade pra mim, gente. Eu tô encantada. Eu sentia muita similaridade nele com o floral, mas agora eu já não fiz o teste entre os dois e não. Eles não são tão parecidos assim, não. Pra te ver como a gente, né, fazendo o teste num braço pro outro, a gente consegue notar as diferenças, mas eles têm diferença sim. Vou fazer um vídeo, né, vou ter que usar mais ele e o tradicional, que eu usei pouco, sobre todos os essenciais pra vocês e falar um pouquinho de cada um e dizer os meus favoritos. Mas, assim, perfeição, gente. Que floral delicioso, perfeito mesmo. Eu acho que eu gostei mais do tradicional do que dele, mas, assim, é perfeito mesmo, gente. Perfeito mesmo. Usei também esse hidratante da Avon, que é o Far Away Gold. Ele acabou, eu sempre uso ele com perfumes vintages, eu ainda tenho o do Far Away tradicional, então agora eu vou usar ele. Perfumes que têm uma pegada um pouco vintage, assim, não necessariamente sejam vintages. E eu usei ele junto com esse perfume, que é o Love Poison, da TB Cosmetics, outro lançamento inspirado no quê, gente? Hypnoric Poison. Gente do céu, é o melhor inspirado no Hypnoric que eu já vi. Eu já tentei, né, já fiquei muito com medo de comprar sem conhecer. Porque eu já senti alguns inspirados do Hypnotic. E ele sempre tem um lado, assim, muito, muito vintage, como o Sweet Hope, que eu achei muito gostoso, muito similar, sim, da La Rive. Porém, ele ficou muito vintage na minha pele. E esse aqui tem aquele, aquela pegada, assim, muito similar ao Hypnoric, só que sem ser tão vintage, sabe? Porque o Hypnoric Poison não fica tão vintage na minha pele. Mas os inspirados, geralmente, sim. Então, eu sempre tinha medo. E quando a Fábio me enviou esse aqui, eu testei em vídeo com vocês, né? Senti, né, a primeira impressão. Mas, assim, gente, eu tô apaixonada. Eu disse pra Fábio o melhor inspirado no Hypnoric que eu já senti, tá, gente? Porque, assim, outras marcas, assim, tipo, Nuance, essas coisas, eu nunca testei. Porque eu fiquei com medo de comprar sem conhecer e temer de ficar, ele ficar muito vintage. Mas não que eu não goste, até gosto de alguns perfumes vintages. Mas não são, né, os meus favoritos. Esse aqui não. Esse aqui está com aquela baunilha intensa, sabe? Maravilhoso. Do jeito que eu queria o Hypnoric Poison pra mim, gente. Já que eu não tenho como comprar o original. Porque, né, a gente sabe que é um pouco ardido. Junto também com o Soul aqui atrás, tá, gente? Eu usei essa maravilha, que eu tô apaixonada. Mais do que o Bril Branco, mais do que muitas outras coisas. Eu queria 850ml, mas eu não achei mais. Tinha um outro dia no Mercado Livre. E, assim, que a Kelly me disse, Juto vai amar. E, realmente, meu amor, eu amei. Gente, é um cheiro de perfume mais adocicado, com uma cremosidade. Mas, mesmo assim, ele não é gourmand, sabe? Gente, isso aqui é muito bom. Ele grudou na roupa, só que ele é meio olhosinho. Então, ele deu uma manchadinha na minha blusa. Mas era uma blusinha velha, eu usei pra dormir. Eu acordei com ele, gente. Eu acordei com ele. Tô apaixonada nesse cheiro, quero pra vida. E eu queria muito que a Natura trouxesse de volta a versão de 150ml com borrifador pra gente. Tanto dele, como do Bril Branco. O Bril Branco veio, outra vez, de 200ml, mas sem borrifador, né? Também. Poderiam trazer todos eles e deixar na linha regular, né? Agora, eu vi que tem o Prepioca. Eu queria muito ele, mas, por enquanto, eu não tô, né? Podendo, tenho que dar uma segurada. Eu tenho comprado muita coisa. E, agora, eu realmente não vou mais poder comprar tão cedo. Mas, queria muito conhecer o Prepioca, gente. Queria mesmo, de coração. Mas, vai ficar pra uma próxima, eu acho. Mas, esse aqui, gente, eu fiquei apaixonada, apaixonada, apaixonada. É bem o estilo de perfume que eu gosto, sabe? Cheiro de perfume mesmo. Eu gosto de perfumes grumas, como vocês sabem. Mas, ele tem cheiro de perfume com uma cremosidade, uma doçura tão gostosa, gente. Tão delicada, mas ele projeta, sabe? Eu fiquei sentindo ele, é muito gostoso, gente. Usei também, gente, o Intense Love. Maravilhoso, né? Vocês sabem que eu combino ele com vários perfumes, tá, gente? Que tem pimenta rosa. Porque, pimenta rosa dele é o destaque. E, ele não sobressai tanto na minha pele, em questão de projeção, tá, gente? Por conta da pimenta rosa. Eu já falei isso num vídeo que eu fiz de resenha pra vocês. Que eu vou mostrar com qual perfume que eu usei. Mas, antes, eu vou mostrar um óleo que eu também usei com esse perfume. Que foi o óleo Paixão, que também deu super certo. Este é o Sedutora. É aquele, né, básico. Aquele que todo mundo já conhece, gente. Maravilhoso também. Então, eu usei duas vezes o óleo e, mais uma vez, o hidratante. Com essa maravilha que saiu resenha pra vocês ontem aqui no canal. Resenha minhas impressões como consumidora, né, gente? Porque eu não consigo testar em várias peles. Pra poder vir falar pra vocês as minhas impressões. Eu testo apenas em mim. Que é o Essencial Mirra. Gente de Deus, o que é esse perfume? Em mim, ele não exalou tanto por conta das pimentas. Que é o que ele mais tem em suas notas, são pimentas. Mas, gente, teve muita gente que ficou apaixonada. Até eu disse que eu achei ele bem compartilhável. Mas, gente, ele não é um perfume compartilhável. Ele é um perfume feminino, tá? E isso foi a minha percepção. Então, assim, vale testar. Porque ele tem uma feminilidade, sim. Tá? Uma doçura bem feminina. Eu senti ele mais na saída, essa questão de ele ser compartilhável. Mas, acho que homens podem usar, assim como eu também uso alguns perfumes masculinos, tá? Isso não quer dizer que ele é compartilhável, tá, gente? Isso é muito de percepção pra percepção. Tem gente que acha muito, por exemplo, feminino. Tem homens que vão achar muito feminino e não vão querer usar. E assim por diante. Então, vale testar a amostrinha. Tentar ver se tu consegue. Mas, esse perfume é divino. O cheiro dele é divino, gente. Então, quem quiser saber detalhes, assim, o que eu senti sobre ele. Dá uma olhadinha na resenha, gente. Eu fiz com tanto carinho pra vocês. Queria muito que vocês assistissem. Então, assim, gente. Eu fiquei apaixonada. Eu acho que é um dos melhores essenciais, com certeza. Tá? Pelo menos pro meu gosto, né, gente? Isso varia muito de gosto pra gosto. Mas, eu amei. Usei também esse hidratante maravilhoso da Nativa Spa. Eu usei esse aqui, que foi um brinde, né, gente? Mas, ah, esse aqui, quando eu acabar, eu quero adquirir o grande. Sim, porque ele é divino. Ele tem ácido hialurônico. Ele não tem petrolatos. Parabéns, nem nada. Aliás, esqueci de falar pra vocês os que tem, né, gente? Os únicos que tem aqui são o da Fitoderme. Este da Avon, né? Óbvio. E esse da Intense Love, até então. Então, gente, maravilhoso. E eu, lógico, que usei com o body splash dele. Porque eu tava morrendo de saudade. Tem vídeo dele no canal também. Mas, basicamente, eu sinto um cheiro de rosas com um achicletado de fundo maravilhoso. Amo de paixão, tá, gente? Amo, 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 amo. Usei também, né, gente? O meu hidratante da Terra Cosméticos, o Viena, né? Que é inspirado aí no Scandal. Não usei com Scandal. Eu consigo usar com vários perfuminhos, assim. Mais nessa pegada doce e impactante. E maravilhosa e sedutora. Gente, ele contém petrolatos, tá bom? Mas é um cheiro maravilhoso. Muito, muito similar ao Scandal. Mas eu usei junto com essa maravilha. Que também é da TB, né? Como eu acabei de receber e estou testando. É o Sensual Explosion. Inspirado no quê? No Lanterd. Gente, eu me surpreendi com esse bichinho. Porque o bichinho projetou o dia inteiro. Ele projetou o dia inteiro. Umas 13 horas depois, quando eu fui tomar banho, gente. À noite, eu tirei a blusa de manga comprida que eu estava. E assim, a parte onde eu tinha passado no braço, antes de botar a blusa, ainda estava com o cheiro dele na pele. Eu fiquei impactada com a potência do bichinho. Ele já é bem concentrado. Como vocês podem ver, pela cor dele. Eu tenho um outro inspirado que eu amo também. Na verdade, eu tenho mais dois. Um mais suave, que é o da Perfumês. E outro que eu tenho da Thier. Mas assim, os dois, tanto esse quanto o da Thier, são os melhores. Assim, o da Perfumês eu gosto mais de usar mais em casa, tá, gente? Pra sair já não... Gente, a minha colega de máscara dizia assim... Que o perfume é doce, né? Acho que eu estava incomodando ela, tadinha. Ela tem dor de cabeça. E eu pensei, meu Deus, será que eu passei demais? E o negócio projetava e projetava. E eu de máscara senti o cheiro. Eu me mexi, eu senti o cheiro. Gente do céu! Fiquei impactada com a potência dele. Então, é 120ml de perfume, gente. Então, vale a pena. Porque eles não são caros, tá? É muito produto. E eu gostei bastante. Pelo menos esses até então que eu testei. Foram todos muito bons. Falta um ainda pra me testar. E um que eu não recebi. Que eu quero ver se eu consigo adquirir. E por último, mas não menos importante, uma duplinha. Que eu sou apaixonada do Boticário, gente. De Body Splash e óleo corporal. Que é a duplinha do Ameixa Negra, né, gente? Outro que pode ser usado como perfume, né? Mas eu uso pra dormir. Porque, não sei, gente. Mas é divino, gente. Um cheiro frutado extremamente doce. Delicioso. Fixa demais. Projeta demais, gente. Delicinha. Amo, 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 amo. O óleo não tem petrolato, nem parabéns, nem nada do tipo. Maravilhoso. Gente, questão de hidratantes e óleos de Boticário que tem petrolato. Tem que olhar, tá? São muito variados. Porque, às vezes, a mesma linha, tipo, na Tiovespa, tem alguns que tem, outros que não tem. Então, tem que dar uma olhadinha, né? Me pediram até pra trazer mais opções de Boticário sem petrolato, gente. Mas, infelizmente, a gente não consegue usar tudo, nem comprar tudo, né? A gente tem que usar o que tem até acabar, pelo menos. Então, assim, mas aos poucos eu vou tentar trazer, sim. Eu gosto de trazer as coisas pra vocês, mas eu também não posso comprar coisa demais a ponto de eu não conseguir usar, porque hidratante e óleo vence, né? Perfume, não. Perfume, a gente sabe que não vence, né? Acho que a maioria das pessoas aqui sabe. Infelizmente, tem gente que não sabe, né, gente? Então, mas pra quem não sabe, não. Não tem validade, na verdade. O único lugar que tem validade os perfumes é no Brasil. Porque a Anvisa, né? Exige. Pra quê? Pra ganhar em cima, né, gente? Pra cobrar imposto. É a verdade. Mas é isso que eu usei essa semana, gente. Foi bastante coisa, bastante coisa nova que chegou aqui pra mim, novidades, né? Pra alguns já conhecidos, pra outros não. Enfim, gente, eu tô encantada. Eu tenho mais coisas pra testar. Eu tô louca pra testar tudo, pra poder trazer vídeo pra vocês usar mais as fragrâncias e tal. Mas é isso, amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, por favor, não esquece de deixar o joinha no vídeo pra mim, que isso ajuda muito o canal. Se você não gostou, tu pode deixar um dislike também. Não tem problema. Isso também ajuda o canal. Tá bom? Mas é isso, amores. Eu quero desejar uma ótima semana pra vocês. Que seja uma semana muito abençoada, muito iluminada pra todos nós. Um beijão pra vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.